e fala galera tudo beleza que é o pulga trazendo para vocês mais um vídeo do canal Anco Dad e hoje a gente volta com The Witcher 3 Wild Hunt na expansão Blood Wine a gente vai lá para a festa tentar pegar o cintriano junto com Ana Henrietta então você deixa seu like se inscreve no canal clica no sininho e bora pro game vamos lá a gente tá indo lá para festa a gente já botou aí a nossa roupa chique ó as botas chiques calça chique camisa chique uma máscara chique tudo chique mas aí depois que se der rolo lá na festa a gente põe de volta a nossa armadura negra lá e vai para porrada nem me dei conta aqui que tá acontecendo aqui ó Magrão por favor retirem-se a exposição está fechada e o geral tinha andar de máscara por aí tudo de boa tranquilo é só isso e o bruxo sai vamos ver do que se trata né fala logo qual o problema da estátua uma imagem vale mil palavras mas eu diria venha comigo vou lhe mostrar vamos dar uma desviada né já que o cara apareceu aí a gente quis falar com ele não sei se é um negócio fácil né a gente se metendo uma encrenca lá com os elfos nosso grande orgulho Reginaldo um gigante dentre amantes espada cheia em duro e perfurante e acima de tudo um excepcional tocador de arpa e outros órgãos e o que há de errado com ele como posso dizer e ele perdeu suas relíquias caras coisas dele alguém roubou os testículos de uma estátua mas não de uma estátua qualquer horas o único monumento feito de um molde das próprias genitais do grande Reginaldo certificado e autenticado tirados diretamente de suas virilhas eles garantem a todos que ali tocarem uma virilidade ímpar todos que compraram o bilhete é claro por isso você precisa recuperá-los tem algum suspeito considerando a vasta potência das partes do Reginaldo todos são suspeitos quem não ia para querer ter para si alguma ideia de quando o roubo ocorreu deve ter sido a poucas horas eu guiei o último grupo pela exposição recentemente as partes estavam perfeitamente no lugar então rastrear vai dar eu preciso dar uma volta talvez encontre uma ou duas pistas faça o que tiver que fazer desde que volte com as bolas de Reginaldo nas mãos sem elas o setor turístico inteiro de Becler enfrentará tempos difíceis difíceis e não se preocupe reginaldo não se preocupe olha a encrenca que a gente se meteu tem que achar as partes íntimas de uma estátua é mas vamos lá né E aí o caramba vai dar certo tem que dar e os cortes são retos e lisos uma castração precisa é o que digo Ah que bela observação e parece alguma coisa ali embaixo tá aqui ó a serra a lâmina de diamante a ferramenta do criminoso eu asco de roupa de um casaco tirado da unha carregado de perfume o cheiro deve me levar até o ladrão o cheiro leva essa porta aí ó chegamos é aqui a casa onde o cheiro leva já tem um barulho ali ó e eu cliquei para bater mas nem precisa opa me desculpe interromper acho Ah foi o velho que queria os negócios para dar conta da mina palavra de honra eu tropecei é rolei tombei cai exatamente em cima dela e eu juro isso é tudo é só uma coincidência infeliz uma série delas o que esse não é o meu marido Eita quer dizer não não é o seu marido e quem é você e porque está na minha casa saia agora ou chamarem os guardas olha esse tom vovô só vim conversar e eu eu acredito que não temos nada para conversar a temos temos sim só para começar você está com bastante energia para a sua idade e eu como bem começo o dia com um copo de vinho isso mantém um corpo formidável é interessante talvez eu tente diga já ouviu falar de regional de talbre da estátua e todos na cidade já ouviram falar regional é um ídolo um herói nacional e será que foi a mulher que cortou para dar para o cara e deixa de conversa e você roubou os testículos do regional já sei disso eu posso explicar tudo isso e aí agora acabou tudo eu peguei você vagabundo você vai se ver comigo safado mas pelo amor que é isso e o da linda um eu poderia perdoar os dois ao mesmo tempo rei tá espera não tenho nada a ver com isso eu acho que sou idiota vou te mostrar no que dá pescar no açude de outro homem manda ele para casa não tenho tempo para isso vá para casa sim é o melhor é para mim já deu manda um axi nele e tchau não conheço você mas isso teria um fim horrível para mim sem a sua intervenção agradeço por salvar a minha pele então hora de conversar a rosa linda minha pombinha nos deu um momento certo eu admito que roubei as bolas e você não vai acreditar mas elas funcionam hoje rosa linda e eu bem três vezes e contando três vezes impressionante não é nessa idade é mais do que na última década ainda assim você roubou as bolas e vai ter que devolver olha talvez nós possamos fechar um acordo como assim me deixe ficar com as bolas eu pago não conceda-me isso eu imploro elas me fizeram jovem de novo não né a gente vai arrumar o contrato e ele daqui a pouco vai acabar morto pelo marido da mulher mas se deixasse elas comigo por um dia ou dois três no máximo não vai ter como desculpa no final das contas foi bom ter tido a chance de usá-las um pouco aqui toma obrigado e boa sorte acho que você vai ficar bem sem elas é eu resolvido tudo numa boa agora é só entregar estamos chegando aqui ó é onde ali em cima é aqui é aqui é aqui é ali é esse aqui e então recuperou as relíquias da família do regional sim peguei elas de volta pelos lustruosos lábios de lebioda são elas são sim espero que essa modesta recompensa consiga transmitir o tamanho da minha 5 de experiência e venha nos ver amanhã para a grandiosa reinauguração você poderá tocar no reginaldi sem custo cortesia da casa e é uma degustação é não não ficou muito boa a colocação dessa frase mas foi né então vamos lá agora se encontrar com a neireta e vamos entrar lá na festa onde é que é a saída aqui se encontrar lá na festa para pegar o sintriano a raio do beco que a gente vai se encontrar com a neireta é o beco do charlatão é tirar a máscara porque e por que isso não me surpreende e os balões e lanternas né eles chamavam é a nota de máscara ó a hora a hora não esperava que tivesse tanta noção de moda nada mal não és um artista em exceção claro mas só mais um detalhe toma coloca uma máscara todos que participam dos encontros numa andrágora vestem uma se estiveres com uma ninguém pergunta quem tu és vamos o evento começou sábio de sua parte esconder suas armas eles certamente não nos deixariam entrar de outra forma então né só que será que elas estão no inventário seria bom seria uma boa né para a gente poder usar caso precise como encontramos o sintriano tens um plano o importante é não espantá-lo precisamos achar primeiro a parceira sicília gera menos suspeita logo que a encontrarmos o encontraremos sim tens razão devemos proceder com cautela venha é a nossa vez é madame messier é um prazer extraordinário recebê-los aqui no mandrágora esta noite recomendo que dirigem a sua atenção as apresentações preparadas pelos artistas da nossa comunidade beleza queríamos muito conhecer cecilia belanti são admiradores dela tenho certeza que terão várias oportunidades para conversar com ela não deve ser fácil identificar alguém nesta multidão talvez possa nos ajudar a encontrá-la não sei onde ela está agora mas posso dar uma pista diga procure a orquídea de covir quer dizer cecilia usa uma no cabelo a reconhecerão facilmente pela orquídea beleza então tenho que achar o kit de covir ora ora o dandelion sempre se queixa que artistas são pobres como ratos é esses não parecem ser muito pobres não a residência não pertence a nenhum deles eles são convidados aqui oriana ela é a proprietária a mulher do vestido preto ali na sacada achei ela não usa uma máscara não teria propósito não teria propósito todos a conhecem mesmo orquídea de covir vamos procurar se encontrarmos cecilia encontraremos o cintriano agora eu vou ter que ir por aí procure nas alcovas uma mulher com uma orquídea de covir participe do espetáculo do evento participar do espetáculo tá bom vamos participar do evento não sei como é que é para participar do evento eita tem um sai da minha frente mostre-nos o artista dentro de você você deverá jogar as bolas de tinta no quarto hã? jogue bolas de tinta para expressar seu artista interior ah tá representa transgressão em sua forma mais pura representa transgressão da sua forma mais pura meu deus do céu e olha o que esses cara pensa e aí deu agora permita-me ponderar por um momento minha avaliação olha o outro caindo ali ó tem várias atividades artísticas aqui ó para a gente participar ó olá oh sim é isso e aí e aí e aí oi a que da hora chega de de palhaçada e vamos para a missão principal Vamos procurar aqui Será que já chama aqui? É claro que é, uma orquídea de covir, dá o contraste correto ao rosto dela Preciso falar com a sua modelo, só levarei um instante Comi? Fique parada, pode falar, mas pelo amor, não se mexa Uma beluga até Que retrato impressionante Conheço o estilo, o traçado, este é Dorian Vilesse A bela dama já ouviu falar de mim? Eu ouvi que a própria Ana Henrietta já quis que pintasse um retrato dela Ah, um serviçal do palácio me escreveu uma vez, mas no fim recusou meus termos Qual foi o problema? Quando soube que eu só pinto retratos nus, ele encerrou o contato Disse que não ousaria ofender sua ilustre alteza com tal proposta Sempre quis pintá-la, é uma pena Ah, aí ó Acho, acho que ainda terás a tua chance Ha Viemos aqui para conhecê-la Conhecer? A mim? Por quê? O nobre cintriano com o qual veio Queria falar sobre ele Nobre cintriano? Ah, devem pensar que eu sou a Cecília A orquídea me confundiu Eu disse para não se mexer Quando terminou a apresentação, Cecília jogou a flor na plateia Eu a peguei Mas, eu vi o nobre Gostaria de falar com ele Como ele era Como muitos aqui Alto, misterioso, mascarado Sabe onde ele pode estar agora? Eles trocaram um presente Uma caixa em forma de coração Depois eles foram juntos para as mesas de bebidas Perdão, madame, monsieur Não consigo trabalhar assim Precisam sair Agora Ah, beleza E onde é que são as mesas de bebidas? Agora complicou A única dica é a caixa em formato de coração Caixa de presente, né? Carta de amor escrita em um guarda-napo Veja Tá Ah, meu amor Meu raio de sol Que atravessa o firmamento da minha vida Lixo, colegas Tem um alaúde ali, ó Alguém deixou o alaúde Parece com o do Dandelion O dele estava arranhado Bateram nele com ele uma vez Então a alaúde do Dandelion está arranhada A caixa Tem forma de coração vazia Cecília deve tê-la deixada para trás Parece que continha um frasco de perfume Imagino que seja um presente do Cintriano O cheiro ainda está no ar Vamos segui-lo Tem um guarda-costas ali Então já tem confusão Desculpe Apenas artistas do Mandrágora permitidos Venha Devemos ponderar sobre o que fazer Eu reconheceria esta voz em qualquer lugar Você Você deve estar me confundindo com outra pessoa Eu servi 15 anos no palácio Sua excelência Eu não te confundiria com ninguém Não tão alto Estamos incógnitos Assuntos de estado Sim, sua excelência Como posso servir? Espero que possamos contar com sua descrição Mas é claro Serei tão silencioso quanto um túmulo Então deixa a gente entrar Procuro por Cecília Belante Viu ela? Ela está no vestiário dela Foi lá com o nobre Eles claramente Se sentiam atraídos um pelo outro Qual era a aparência do homem? Alto Ombros largos Uma barba negra saindo por baixo de sua máscara E ele falava com um sotaque estrangeiro Uma fala lenda Deve ser ele Precisamos ir para o vestiário Rápido Sim, sua excelência Eu os levo Não, fique aqui Se alguém tentar fugir, você impede Entendido Rápido, para cima Aí Chegamos no vestiário certo Eita, degolada Eita, degolada Que machuque mais alguém Eu alertarei Orianna imediatamente Ela deve encerrar este evento Não E não encerra o evento Vá atrás daquele bandido Eu buscarei ajuda Se encerrar o evento Ele vai saber Que a gente está caçando Para sair pelo outro quarto Que ninguém perceba Você bem forte também Está para peito aqui Olha que vista da hora Olha a lua lá Por detrás do vinhedo Ali, olha Tem uma coisa no chão Quebrou o vaso de flores Ao mexer na porta E pisou no solo Está trancado Ah, ele caminhou por aqui Pegadas Deve ter subido Feitas por botas sujas Ah, tem uma escada aqui O cara foi esperto Ele disfarçou muito Ó, já deu ali Esse tabuzinho era perigoso Apareceu a barra de vida Ainda pode estar aqui Preciso ficar alerta Manchas de sangue Ouvi barulho, hein Elos de corrente arrebentada A joia devia estar ali Pedra preciosa Marca de dedo em sangue O ladrão queria isso Só pode ser Corrente pequena perto dela Um colar arrebentado Parece que houve uma briga Arrancou o colar dela E não deu certo Acabou matando ela Arrebentada Arrombada, provavelmente O cara deve estar aqui ainda Espelho quebrado Alguém bateu contra ele Depois caiu no chão Ah, de repente Ele arrastou o corpo Lá pro outro lado Tem algo aqui, ó Um dia inteiro vazio, derrubado, virado em direção ao quarto Olha, teve briga aqui, hein Sangue no batente da janela Alguém tentou escalar Caiu Não consigo examinar ali, ó O gandeiro está amassado Machado com sangue Alguém tentou pegá-lo De repente A guria estava brigando com o Cintriano Tentou pegar pra Sentar ele na cabeça dele Parece valer muito Mas não é a razão de eu estar aqui A faca Faca de caça A ricamente ornada Usada durante a luta, provavelmente A joia estava na caixa, parece Cintriano tentou roubar Mas alguém atrapalhou Eles brigaram Lutaram, isso está claro Acabou com um deles caindo da janela A queda deveria ter matado A joia ainda está aqui Então o Cintriano deve ser quem caiu Mas não caiu naquele parapeito que a gente estava? Então este é o caçador? Um bruxo, sim? De fato é ele Encontramos o corpo juntos Então ele perseguiu o assassino E acabou aqui, mas encontrei apenas evidência de uma luta Parece que o Cintriano matou sua última vítima Finalmente falhou dessa vez Pena que foi tarde demais para Cecila Pobre garota Sempre falei que ela escolhia mal os homens Mas nunca suspeitei que ela poderia chegar com um assassino Alertarei os funcionários Eles devem cuidar do corpo dela imediatamente Enquanto isso devemos sentar Contarei tudo a vocês em detalhes Como assim tudo? O que ela sabe? Está na cena do dia lá Eu peguei no ato Tentando roubar Vasculhando minhas coisas Então o que fizeste? Chamaste os guardas? Não havia tempo Temi que ele tentaria escapar Me recusei a dar a ele essa chance Ele estava de costas para mim Então ataquei Ele bateu a cabeça em um quadro enquanto brigávamos Ele estava sangrando, atordoado E então sacou uma faca Tudo aconteceu muito rápido depois Eu derrubei a arma da mão dele e o empurrei forte Ele... Daí o da janela Exato Não é muito sábio puxar briga com um ladrão armado Por quê? Porque sou uma mulher? Em um vestido ao invés de armadura? Eu sei cuidar de mim mesma Lhe garanto Um grampo de cabelo parece um mero ornamento Mas enfiado em um olho É tão efetivo quanto uma faca Afirma que o homem tentava te roubar Quando você entrou no quarto? Sim, ele estava em minha penteadeira Mexendo em minhas joias Aham Depois disso eu não sei Peguei isso enquanto vasculhava Ora, este é o coração de Tocent Oriana, onde conseguiste esta joia? Eu comprei Muitos anos atrás De uma jovem moça Eita É uma joia muito importante A joia parece importante Por quê? O coração é uma herança Ele pertenceu a minha família por anos E então desapareceu Pensei que jamais recuperaríamos ele Parece que alguém estava bem determinado a encontrá-lo O ladrão deixou a mala de ferramentas para trás Encontrei isso dentro, veja Ele tinha o desenho da joia Representação de Tocent Representação bem fiel O cintriano estava trabalhando para alguém Recebeu instruções bem claras do que procurar Eita Então Não é ele que procuramos Mas seu empregador Cada vez vai mais longe essa história E esta é a única evidência que encontramos? Também encontrei a arma que ele usou para atacar Uriana Faca de caça Para esfolar Tem um emblema no punho dela Este brasão é usado pelos lords de Dumtini O mestre atual do castelo é apaixonado por caça Seria a nossa próxima pista? Duntine Lembro do lugar Ruína abandonada alguns anos atrás Mais recentemente o último herdeiro da família, Roderick Retornou para seu trono e restaurou o castelo Sabe mais alguma coisa sobre este Roderick? O avô dele era conselheiro da rainha de Marta A família recebeu aquelas terras como pagamento por seu serviço Roderick é um tanto recluso Ele evita a sociedade Prefere a companhia de um grupo pequeno de cavaleiros Embora o termo seja impreciso Pois parecem mais vândalos com brasões em seus escudos Oriana Tudo o que foi discutido aqui Espero que mantenha segredo Conto com isso na verdade Se espalharem que ele Falhou em tentar roubar a joia O empregador pode fugir Precisamos seguir com cautela Descrição serve ao interesse de todos Não perguntarei sobre o que se trata Assim como espero não ser incomodada sobre isso novamente Me desculpe Madame Oriana Podemos conversar? Deem-me licença por um momento Eita, o que ele quer no meio dessa conversa? Ele vai trazer alguma informação importante ou pista Oriana O que acha dela? Poucos me deixam sem jeito Mas na presença dela eu sinto ansiedade, desconforto O desenho É do mesmo papel onde os nomes das vítimas foram escritos Desenhado com a mesma tinta também Parece trabalho do chantageador Que era não só responsável pelos assassinatos da fera Mas também roubou o sangrial E buscava roubar o coração de Toulsan Veja O vinho A joia Ambos ligados a você Intrinsecamente Coincidência? Não é algo que estou disposto a acreditar Me preocupo com uma coisa Que no fim deste esquema O plano pode acabar em uma tentativa de assassinato contra você Será uma tomada de poder uma guerra civil? Pode ser algo totalmente diferente Tá, mas não vai estar lá? Minha irmã Siana pode estar entre os conspiradores Eita Ela deixou a corte quando éramos crianças Meus pais a baniram do ducado Não a vi desde então O que sua irmã fez para ser banida? Siana era Amaldiçoada? Seus pais brigaram com algum mago Não Ela nasceu em um momento inoportuno Dizem que ela foi tocada pela maldição do Sol Negro Gerald, é verdade? Um indivíduo pode ser maligno por ter nascido na fase lunar errada? Pode ser o caso Pode também ser por serem tratados como leprosos desde o nascimento Isolados, cutucados, rejeitados Não deve ter sido fácil para Siana Ela... Ela estava com raiva do mundo todo Ela se sentia inferior Sentia dor Embora mascarasse com confiança Arrogância até Ela podia ser cruel às vezes Me lembro de uma situação Ela convenceu Cedric de Colbert Que conseguia ver o futuro em sonhos Nós éramos crianças E o irmão de Cedric estava apaixonado por mim Era algo inocente e infantil Siana sabia disso Então ela contou para Cedric um sonho que teve No qual ele morria Nas mãos do próprio irmão Eita, daí fez o irmão matar o outro Cedric roubou a espada do próprio pai E matou o irmão Ela destruiu duas vidas com a brincadeira Cedric está de luto até hoje No fim, eles a forçaram a ir embora do palácio Uma década se passou ou mais Senti muitas saudades dela Acredita que sua irmã esteja envolvida? Por quê? Sabe, eu me lembro dela sempre sendo meio possessiva Sempre tendo ciúmes se eu tivesse algo que ela não tinha Falam que isso é normal em irmãs Rivalidade Verdade Creio que recebi o que merecia Há vezes em que sinto muita falta dela O vinho, seu roubo Foi a primeira pista Isso é muito o jeito dela Ela sempre gostou de roubar os meus brinquedos Mas eu tive quase certeza Quando vi o coração de docente Ciano recebeu de nosso pai como presente Ah, ela foi a garota que vendeu Na época, meus pais a consideravam nada mais que uma garotinha mal comportada Alguém queria um pouco do meu filho Então esse mesmo alguém mandou roubar a joia da família Ou recuperá-la Foi minha irmã Tem que ser Uma princesa caída satisfazendo seus caprichos Indo atrás de luxos perdidos Pode ser Mas onde? Vamos achar ela agora? Sua missão ganhou nova importância Você deve ir para Dantini E se Ciana estiver lá Deve encontrá-la Não importa o que ela fez Ela não deve ser ferida de forma alguma Tu deves me garantir isso Tá bom, né? Vou encontrá-la se estiver lá Espero que encontres Quero muito falar com ela De irmã para irmã Vossa Excelência, Geraldo Eu gostaria de apresentar Regis! Mas que surpresa! Eu não sabia que estavas em Boclér E este é Detlaf Meu caro amigo Detlaf van der Ratten Que vem de Nazair Estamos combinando nossos recursos Para ajudar a caçada do bruxo Ah, sim, esplêndido Mas por que estão aqui na casa de Oriana? Eles vieram me fazer uma visita Surpresa Então convidei Regis Para tomar uma taça de vinho Nos conhecemos há... Eras, literalmente Bruxo, fiquei sabendo que conhece Regis também Até que são... amigos? Agora criou um clima de tensão aí Ficou esquisito, né? São poucos os que posso confiar como confio em Regis Espero que ele pense o mesmo Curioso Parece que os opostos realmente se atraem Não se engane, minha cara Gerald possui diversas virtudes Ele apenas as esconde do mundo muito diligentemente Hum, você disse que ambos o ajudariam com seu contrato Isso envolve a fera, imagino Ela conhece a fera do bocó? Mestre Bruxo, talvez você possa satisfazer minha curiosidade Como é enfrentar um monstro? Isso sabendo que possui apenas duas opções Matar ou morrer? Apesar do que você possa ter ouvido Eu não ataco todo monstro que vejo com a espada em mãos Conversar muitas vezes é suficiente Hum, me pergunto o que um monstro teria para dizer a você Ele poderia se desculpar Minha nossa! Pelo que um monstro se desculparia a um bruxo? Por matar Embora às vezes não haja escolha Quando alguém amado está em risco e requer proteção Assim como os humanos Coloque-os nessa situação e matarão também Você entende isso? Deve ser a razão de você e Regis serem amigos Se te entendo corretamente Você preferiria ajudar um monstro a matá-lo? Se possível sim Ou ao menos tentar É o que a gente está fazendo, né? Regis mencionou que tu vens de Nazair? Passei um tempo lá quando criança Boas memórias? Foi maravilhoso Eu fiquei positivamente encantada pela moda local Vestidos incríveis que achei fascinantes Creio que estamos ficando sem vinho Eu deveria ir à adega trazer outra garrafa Deixe-me ir Quer ajudar, Regis? Você conhece muito mais de vinhos do que eu Retornaremos em breve Eita! Essa Oriana aí também é esquisita, hein? Ela falou de um tom diferente e conhece o Regis há décadas Vampiros, um bruxo e a duquesa de Tocente Minha nossa! Muito excepcional, Regis Queria falar com você em particular Você é louco Trazer Detlef aqui? Geralt, deixe-me explicar Não, deixe-me explicar Ele é perigoso e você ia ficar de olho nele Mas é precisamente isso que estou fazendo Detlef acredita que você terá sucesso em sua tarefa E ele não matará mais Isso é, até ele colocar as mãos nos homens que sequestraram sua rena Oriana, ela é realmente sua amiga Ela é confiável É bom entender ela, né? Veio agora cinco anos atrás, antes de te conhecer E antes dela vir para Boclère Não nos vemos há... Não sei nem te dizer quanto tempo Ela é uma vampira também? Superior? Eu te contarei sobre ela Algum outro dia Acho que a visita de vocês dois não é mero acaso Seria uma grande coincidência, de fato Mas não, um passarinho nos contou Um corvo Escute bem, consegui descobrir onde os chantagistas estão Eles estão no castelo de Dantyne Mas isso é uma bela notícia Se eles estão lá, a rena também deve estar A duquesa espera que eu encontre sua irmã perdida lá também Isso é, ela pode estar envolvida, estar por trás da chantagem Você quer dizer que agora sua tarefa é extrair duas mulheres do castelo? Quero dizer que você não pode falar isso para Detlef Que deseja vingança acima de tudo Geralt, você precisa confiar em mim Eu tenho um jeito... Não, Regis, não posso arriscar Mantenha Detlef aqui enquanto vou para Dantyne Sozinho? Assim posso garantir que nenhuma mulher acabará ferida Espero que você saiba o que está fazendo Certo? Cuidarei de Detlef Boa sorte, meu amigo Agora pega o vinho E volta para a conversa A faca ficou na mesa O Detlef vai ver ali o O brazão do clã do Tany Contrário do que as pessoas acreditam Escolher vinho não é nem de perto tão fácil quanto parece Especialmente um vinho para ser servido a duas damas delicadas Regis, galanteador como sempre Eu lamento informar que não irei terminar esta segunda garrafa com todos O dever chama Sua excelência, sempre um prazer Eu agradeço por tua ajuda, tem sido inestimável Geralt, poderias me acompanhar? Eita O que vai acontecer agora? Tem amigos excepcionais Este Detlef é um homem intrigante no mínimo Vamos falar que ele é a fera de Boclare Não conheço ele tão bem Ele contou muito sobre si Não muito, mas tem um bom pressentimento sobre a natureza daqueles que conheço Não sobreviveria uma semana na corte sem isso O que pensa dele? É sensível, triste Ele carrega dentro de si o peso de uma tragédia terrível Ele é um bom homem e é por isso que parece um tanto sinistro O Regis diz que ele era bom, né? Não esperava a noite terminar assim Eu também Mas eu não te chamei para um passeio romântico Eu quero garantir que tu sabes o que precisas fazer Aham, tenho que ir para Dandain Eu decidi que meus guardas irão te ajudar Tu os encontrarás no moinho do Conde de Lacroix Tu o encontrarás Ele fica ao longo do rio Sanretour, perto da pousada Cocatriz O Capitão de Latour e seus homens te esperarão lá à meia-noite Vocês atacarão o castelo juntos Atacar? O Geraldo queria ir sozinho, né? Bem discreto Aí agora a duquesa vai mandar um exército, uma guardição com a gente? Fica complicado Aí Bora então já equipar a nossa armadura Ó, já tem o registro de Detlaf Oriana Quem mais? Mil e quinhentos de experiências devemos ter passado de nível, hein? Aí, ó Completamos Homem de Centro de Contos E com o Dandain No moinho do Conde de Lacroix Depois de uma noite Dandain é o guarda-costas lá da Da duquesa Vai ser bom, hein? Vamos equipar de volta aqui, ó Nossa armadura Enquanto a gente não consegue o suficiente Para melhorar a armadura do lovo esquecida, né? A gente vai com essa aqui Vamos ver A gente não ganhou nenhum item Não pegou nada de novo Aqui, ó Então vamos ver aqui, ó A missão A gente só tem essa Missão secundária A gente não tem muita coisa Aqui tem que restaurar Corvo Bianco, né? Mas a gente não tem dinheiro para isso Deixa eu ver A gente está com 160 moedinhas, ó Orens ali, ó Então não vai rolar Não vai dar para fazer nada Beleza Eu vou me equipar E a gente já segue na missão Aí, galera Eu estava indo lá na missão E aí o que acontece lá? A missão é um ponto sem volta A gente já jogou bastante Então quando é ponto sem volta É provável que é uma missão Que vai demorar bastante, tá? E ali a gente não vai poder tomar outra decisão Então voltei aqui, ó Estava me equipando Aí eu fiz o equipamento Consegui todos os ingredientes Para desmontando meus itens, né? Para fazer o equipamento Da armadura de lobo Esqueci do nível grão mestre Olha só A armadura de couro ali, ó Cheio de taxas de metal Deve ser de merite isso aí Porque usou bastante de merite para fazer Então olha só Um peitoral reforçado ali, ó Já vamos virar para ver as espadas Na calça ali, ó Tem uma bolsinha para levar as poções As botas ali, ó Reforçadas também As manoplas Com proteção dos punhos Vamos virar de costas As espadas aí, ó As espadas Bonitonas, ó Isso aí Eu tive que vender todas as minhas armas Armaduras E aí eu fui lá na missão Ponto sem volta Então como sobrou um dinheiro Vamos fazer uma coisa Que a gente tentou fazer no outro Aqui, ó Vamos falar com o Mordomo, ó E vamos restaurar aqui, ó Acho que podemos fazer Algumas reformas A gente não fez nada Até agora, então, né Vamos dar uma melhorada Na casa 5 mil moedas Nas paredes exteriores Talvez passar uma tinta diferente Ou padrões diferentes Se me permite sugerir algo Por que não começar Com uma renovação geral? Eu já administrei um trabalho assim Na residência de verão Do almirante Rompali Os efeitos foram Simplesmente surpreendentes Não só a residência Ficou brilhando de tão bela depois Mas também abrimos um espaço Para dispor as armaduras E armas do almirante Que ele colecionava com paixão É aí, ó Cinco mil, ó Deixo isso com você, então Faça o lugar brilhar Começarei o trabalho imediatamente Em um dia Terei chamado a equipe Que retocou a residência Do almirante São os melhores especialistas Da região São altamente habilidosos Não devem levar muito tempo Ao meu ver Dois dias após começarem Os seus olhos Apreciarão a sua residência Restaurada Rejuvenescida Bela Dois dias Para uma reforma completa Qualquer coisa Que o senhor precisa Por enquanto é só, Barnas Obrigado Aí Vamos restaurar a casa Então E aí Pelo que ele disse Um dia para o pessoal chegar Dois dias para reformar É a nossa mansão Aí, ó Vai ter um Brilho novo Vou tentar dormir aqui Alguns dias e vamos ver Use um esfregão Ou logo precisará de um caixão É aí, galera Eu voltei E parece que a casa está reformada Já só que não parece ter dado Muita diferença, né? Ah, por dentro Sim, ó Por fora não estava Mas olha aqui Que beleza Por dentro, ó Aí tem stand de armas, ó Dá para colocar um quadro ali Mas não tem nada Olha que da hora ali, ó Dá para colocar mais uma Uma ou duas espadas ali É, ó Duas espadas Olha ali, ó Tem stand para armadura Tem uma armadura ali Tem espaço para mais duas Olha que da hora que ficou Tem espaço para mais quadro ali, ó O caveirão ali Vamos ver se eu tenho Algumas armas e armaduras aqui, ó Olha o quarto Ficou bonito agora, hein? Tava feio esse quarto, hein? Vamos pegar aqui, ó Armadura de grifo Obra-prima aqui, ó Armadura de grifo Obra-prima Tem as botas de grifo Obra-prima? Tem Tem a calça de grifo Superior, tá? E as manoplas? Tenho armas aqui, ó Vamos expor essa aqui, né? Vamos expor a íris A íris Vale a pena a gente expor Era a arma lá do Von Everett Ali é para os troféus Que eu acho que a gente ainda não tem Não sei se as cabeças de bicho Contam como troféus Ó, aqui eu vou botar Armadura de grifo A calça de grifo Olha aí, ó Que bonito que ficou Aqui vão botar As armas A espada de Aço do grifo Essa aqui E no outro aqui Vamos botar Essa espada da víbora Aí, ó Aí já ficou bonito Aqui, ó Vamos colocar do Von Everett Aqui, ó Aqui, ó Aqui, outra Aí, ó Aí, agora a gente pode expor todos os nossos itens E do segundo andar Tem algum lugar para expor alguma coisa? Ó, mas aí tem umas tábuas aqui Tudo caindo aos pedaços Pô, que reforma foi essa que tu fez, ô Barnabas? Vamos falar aí, ó Com Barnabas Seja algo do interesse do senhor Se diz que tenho que ver Então vou agora mesmo, Barnabas Ligar na adega Adega aqui embaixo Onde a gente encontrou a Lâmia A Lâmia que trabalhava para o Regis Estranho Há algo atrás desta parede, eu acho Arde Ôpera Um laboratório de alquimia Um laboratório Deve ter sido de um alquimista no passado Ah, laboratório de alquimia Olha que da hora No laboratório você pode transformar mutagênicos Pegos de monstros em suas versões mais básicas Por exemplo, você pode transformar Um mutagênico de aparição Em um mutagênico menor verde Você pode transformar mutagênicos básicos Em suas versões mais poderosas Usando painel de alquimia Se você encontrar a fórmula correta Mas também pode alterar a cor dos putagênicos Oh, interessante, hein A gente clica aqui, ó E desmonta Tá, entendi Mas não tem muita opção Aparentemente Carta de julho Vamos ver o que que é isso Ah, deve ter sido o cara que Ah, olha aqui, ó Ele pode restaurar as poções, ó Ah, ganhei uma carga adicional Tá, restauramos tudo ali Beleza Então tinha um laboratório alquímico aqui É só isso? Tá, completei Completei Era isso aí, ó A gente achou agora o laboratório de alquimia Que a gente pode refazer Vamos ver se ficou pronto lá O estábulo do carpeado Aqui era pra virar um estábulo, ó Eu acho que ainda não Então acho que ainda tem bastante coisa pra gente restaurar Mas é isso aí, galera Hoje a gente já fez uma missão bem da hora, hein Que foi entrar lá na festa disfarçado Junto com a Nehrieta Aí a gente viu a Oriana Chegou o Regis e o Detla A gente descobriu que o Cintriano Não é o cara que tá chantageando o Detla Tem alguém por trás Que talvez pode ser a irmã da Nehrieta E aí é um ponto sem volta Que a gente vai fazer na outra missão Aí a gente acabou com o dinheiro que sobrou Vindo aqui, restaurando o Corvo Bianco Melhoramos já a casa Depois tem que melhorar o pátio E a gente vai fazendo aos pouquinhos E na próxima missão A gente vai fazer o ataque lá no castelo Junto com o Damien Espero que vocês tenham curtido Se curtiram, deixa seu like Se inscreve no canal Clica no sininho E compartilha com os amigos Pra eles acompanharem nossas aventuras E a reforma de Corvo Bianco Valeu, até a próxima Fui Parnas Sabe de algo sobre o laboratório na adega? Um dos proprietários anteriores era alquimista Um laboratório? Alquimia? Não sei nada sobre isso